Confira o que foi destaque na semana do MDR. Para encurtar o trajeto entre Natal e o Aeroporto Internacional, governadora Luísio Alves, vamos investir 40 milhões de reais para a construção da nova ponte em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Defesa Civil. 550 municípios de 16 estados estão em situação de emergência. As cidades podem solicitar ao MDR recursos federais para atendimento à população afetada. Até agora, já foram garantidos 48 milhões de reais para Minas Gerais e 140 milhões de reais para a Bahia. Em São Paulo, discutimos a regionalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em Barretos, a proposta está prevista no marco legal do saneamento. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do MDR.